Quem é que fecha a caixa d'água lá na laxa? Quem é que trata a piscina com o cloro? Quem é que sabe se cuidar e entendeu? Quem é, quem é, quem é? Quem previne sou eu! Quem é que trata a piscina com o cloro? Quem é que trata a piscina com o cloro? A piscina também tem que estar à frente disso. Então hoje o evento foi programado, foi para chamar essa população, mostrar todas as bases do mosquito, mostrar como evitar que ele se progrie dentro da nossa casa. E aí Obrigado.